É hoje o dia! Vamos nessa! Promete ser demais! Você já sabe, se tem jogão, tá na tela da EA Sports, clima de arrepiar, a bola rola daqui a pouquinho, tô contigo e não abro, quem leva hoje? Vamos descobrir juntos logo mais! Quem vai levar essa? Já te conto! Pra você, ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Betirad Stadium, direto de Manchester da Inglaterra. Eu sou o Gustavo Villani, animado pra mais um jogão, aqui ao meu lado, Caio Ribeiro, pra comentar o jogo. E hoje temos uma partidaça, é Manchester City e Real Madrid. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo e um jogo bem movimentado, Villani. Bola com o Gundogan. Aparece a defesa, corta o passe. Tá na tela a escalação do Manchester City. Ederson no gol. Rubem Dias entra com o Stones lá atrás na zaga. Foden vem pro jogo. Faz a defesa, tem sobra. Mbappé sai da marcação. Puro tempo de reação, ele defende. Faz milagre cara a cara, Caio. A bola já tava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Cobra, atenção, na área. Alivia a defesa como dá. Tenta roubar a bola no ataque. Caio Walker. Rodri. Rubem Dias com ela. Olha a bola enfiada. De Bruyne na cara do gol. Bate na defesa. Tio Ameni. O passe é cortado. Tentava o Real Madrid. Tio Ameni. Caiu. O Real Madrid venceu a Champions. 2016, 2017, 2018. E foi uma final melhor que a outra, amigo. Só jogaço. Em 16, decisão nos pênaltis contra o rival Atlético de Madrid. Em 17, 4 a 1 sobre a Juve. E em 2018, 3 a 1 em cima do Liverpool. Bateu por cima, na área. Afasta a defesa da batida do Bescanteio. De Bruyne. Recebe rala. Bola com o Gundogan. Entrada providencial. Acaba com o perigo. Tenta sair. Tem marcação. Carvajal. A bola muda de dono. Vem de... Valverde com ela. Pega bem o goleiro e salva. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. E roubada de bola. E roubada de bola. Tá no ataque. Olha só o desempate. Defesa espetacular. Corape de bola. A bola. Pupa. Cobrou na área. Pega o goleiro. Phil Foden. Falta para os merengues baterem. Passe e vai para fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe, Vilani. Belo cabeceio. Caio ia bem nessa aí. É claro que o técnico fica decepcionado. Podiam ter passado à frente. Está aí o apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. E ela autoriza. Bola rolando. Segundo tempo. Vai bem. Desarma na defesa. Verdardo Silva pode avançar. Tem espaço para correr pela ponta. Bola da defesa. O ataque fica pelo caminho. Vinícius Júnior. Saiu. É lateral. Jogo parado. Substituição do City. Vinícius Júnior. A bola muda de lado. Toque para o Vinícius Júnior. Mendy com ela. Tenta proteger. Boa proteção da bola. Para o gol. Bateu. Pegou o goleiro. Joga simples. Faz o certo. Joga sério. Manda para a lateral. Afasta o perigo. Esse é Vinícius Júnior. Que chance. Para fazer. Que chance. Desviou o salvador. Bernardo Silva. Bernardo Silva perde a posse da bola. Esse é Vinícius Júnior. Daniele bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja. Substituição. Jogo parado. Caio Walker. Passa errado. Lateral marcado. Os números do Real Madrid mostram que o time está levando perigo. Está criando chances. Mas já passou da hora de abrir o placar. Está errando muito na hora de botar a bola para dentro. Falta eficiência. Fala o Caio Ribeiro. Não dá para desistir. Atenção. Vem mais um ataque. Para fazer e desempatar. A queimarrou. Para defender o goleiro Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre para garantir o placar. Chega bem para roubar. Covacic. Givardiol. Grealish recebe. Rubem Dias. Conseguiu ler o passe. Faz bem o corte. Mbappé. Recupera limpo. Na área. Falta marcada. É para o Manchester City bater. Sobe a placa. Tem substituição. Estão. 35. Segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. A bola volta para eles. E o time vai descendo. Querendo a vitória. Pode ser a última bola do jogo. Rodrigo tem a bola. Com a bola, Rodrigo. Vini Júnior. Gol. Da vitória. No finalzinho. Falta pouco. Difícil esperar uma reação agora. Que belo gol, Vilani. Soube suportar a pressão. Protegir a bola. E ainda conseguir bater para o gol com qualidade. Muita comemoração ali no banco. Vilani. Agora com a vantagem. Fica mais tranquilo o jogo. Gol. Vai recomeçar. Tem bola para rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar. Na reta final. Jogo parado. Falta para o Manchester City. Vai puxando um ataque. Perdeu uma bola. Desperdiçou tudo. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar. Rodri. Walker. Walker. Haaland. Trila o apito. Acabou. Cara de poucos amigos na arquibancada. Derrota em casa na conta. O time se desorganizou taticamente no final. E levou o gol que selou a derrota. Tem que servir de lição. Vini Júnior. Liso. O moleque é treta. Caio. Gostei dele hoje. Grande jogo para ele. Vilani. Fez um gol decisivo. Apareceu mais vezes. Com chances de finalizar. Foi muito bem nessa vitória.